Mad Max, Speed Freaks, nada de cheques, nada de shits Pra ser do risco, me pego num sorriso Quando quebro meu menisco, você diz não acredito, eu te belisco Feitiço da gata, quase me enquadra na telega O motivo, pergunta pro pai dela, me arrisco Eu tomo a pico, cheirando pó de mico Ripei pedra só pra ver como é que era Não gostei, uma merda, farol esperava pó Cocaína não se origina na favela Roleta russa, montanha russa Roleta russa, montanha russa Roleta russa, montanha russa Roleta russa, montanha russa Os corceteiros, erros os e gritos, nenhuma delas me assusta É Speed, eu vou rimando, sem querer comprar treta Eu vou abortando, os MC's de proveita O mano que tem medo de brincar com brinquedo Na montanha não sobe, na roleta não põe o dedo Roleta russa, perigo fácil, eu saio a mil Seis buracos, duas balas, achou, fez bom, caiu Montanha-Russa, brinquedo que pouco assusta Carrinhos pelos parquinhos, carrões pela rua Augusta Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Os seteiros e risos e gritos, voltas, duas te assustam Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Os seteiros e risos e gritos, nenhuma delas me assuste E como aguentei, na vila aguardei Viciado do meu lado, pedindo perdão Mas dando pala, não cagoetei Hoje em dia vou de erva, quem vendia tá na cela Ninguém se move, os homens botaram cano da nove Pela goela de quem hoje lidera o microfone Terceiro vermelho em guerra, entrou na frente e já era A galera acelera a fera, segura as canelas, espide o nome Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Os seteiros e risos e gritos, voltas, duas te assustam Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Roleta-Russa, montanha-russa Os seteiros e risos e gritos, nenhuma delas me assusta Não sobe e desce, se você conhece, não esquece Com o frio na barriga, o seu sangue se aquece Quando a perna adormece, a joelha faz uma prece Aí ouve minha rima, seu ouvido agradece Senta a era do progresso, B.O. mais speed é expresso Termino meu som no mesmo nível bom que começo Aí tem mais, confesso, na receita do sucesso Mas só vai entrar no jogo quem já tiver o ingresso Roleta-Russa Roleta-Russa Roleta-Russa